Quanto peso tem na balança a continuidade ao longo do Sporting, quanto peso tem na balança ver que o Sporting não vendo os seus pesos pesados, e posso aceitar, na janela de transferências. E se concorda que segurar o Garte pode ser parte... O problema do ano passado, eu nunca impus nada, e sei das limitações que o clube, e aceito isso, e sempre o disse. Na altura o Mateus Nunes foi completamente diferente. Foi uma situação diferente, onde o jogador tinha uma opinião, o treinador tinha outra, o presidente tinha outra, o empresário tinha outra, e depois nós não tivemos tempo para fazer nada. E, portanto, teve um grande embate na equipa. E a forma como foi conduzido o processo, isso é que me deixou zangado na altura, e demorou tempo a recuperar isso. A saída de jogadores será conversada entre toda a gente, porque aqui também só há um Sporting, e tudo será feito de outra forma, porque isso já foi esclarecido. Eu não posso garantir que não há jogadores que vão sair, parece-me a mim, que nós já provámos que eu oporro, que aqueles jogadores mais importantes terão que sair pela cláusula. Também há a importância da Liga dos Campeões acontecer ou não, e, portanto, isso tem que ser uma avaliação depois dos objetivos todos estarem definidos. Relembrar também que a saída do Mateus, nós falamos da saída do Mateus, mas a verdade é que na saída do Mateus, nós tínhamos vendido o Palhinha, vendemos o Mateus na altura, e o Dani lesionou-se três semanas antes. E, portanto, nós perdemos três jogadores do meio campo, de repente. E, portanto, isso não foi só a saída do Mateus, foi o embate que teve. E um balneário perder alguém como o Palhinha, o Dani lesiona-se. O Mateus sai, é difícil recuperar, porque depois tivemos que fazer tudo, cozer tudo um bocadinho à pressa. Portanto, eu não vou estar aqui a fazer esse, não tem a ver, às vezes, com o ficar ou sair. A única coisa que eu disse, pus em causa o ficar ou sair, foi o facto de eu, como treinador, falhar os objetivos. Nunca foi porque vão vender este ao jogador. Acima de tudo, nós queremos ser competitivos e queremos ganhar. E, como dissemos ali ao Pedro, o objetivo é ganhar títulos. E, portanto, é essa avaliação que nós fazemos, se temos condições ou não. Não de saída ou entrada de jogadores. E se fazemos tudo em conjunto, eu acho que naquela vez do Mateus Nunes, sou muito sincero, não fizemos em conjunto. E foi isso que tirou alguma harmonia na altura, na nossa ligação entre todos. Portanto, não está ligado a continuidade do treinador com a saída de jogadores. Estaremos aqui para o que der e vier, mas vamos fazer tudo com calma e tendo noção que há coisas que depois é difícil de funcionarem logo no começo. E pode criar muitos problemas para nós. Obviamente que o Garte é um jogador muito importante. Foi construído e o Garte veio e já sabíamos que temos sempre que vender e foi uma preparação do Palhinha e foi feito tudo com calma. Agora, vamos ver. O empresário já disse que poderá sair. Talvez já tenha 60 milhões garantido. Eu não sei, vamos ver. Mas a continuidade do treinador não tem nada a ver com a saída de pesos pesados. Eu não sei, isso é com o Presidente e com o Goviana. Eu não sei, mas eu não sei.